Olá gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor e o nosso tema de sempre Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como pensou e o que vai fazer? Pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos lá? Vou fazer três opções aqui, lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, ok? Nada melhor do que uma consulta particular O WhatsApp é 2198-773-8386, gente Esse é o telefone para consulta particular, apenas consulta, tá gente? Mais nada Vou fazer três montinhos aqui, onde você vai escolher um desses três montinhos Para saber se essa pessoa pensou em você, o que ela sente por você e qual vai ser a atitude que ela vai tomar em relação a você Então pessoal, mentaliza a pessoa, mentaliza ela e vamos ver o que essa pessoa sente, o que ela pensa e vai fazer em relação a você, ok? Quero lembrar vocês também que todo dia, de segunda a sábado lá no Instagram, às 16 horas, tem a live do canal Enigma do Oriente É uma live já que já está dando o que falar, pessoal, tem gostado bastante da live, tá? A minha gratidão a todo mundo aí, é uma live muito, muito positiva E é isso, gente, nada mais a falar, apenas isso E vamos para a tiragem, que é o que vocês querem, na verdade, né? Montinho 1 feito Montinho 1 está feito Pedrinha azul Montinho 2 feito Pedrinha branca E o montinho 3 feito A pedrinha verde Faça a sua escolha 1, 2 ou 3, tá gente? Mentaliza bem aí Pensa na pessoa amada Compartilha esse vídeo Marca quem você gosta, tá gente? Ajuda o canal crescer Porque quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem também, tá bom? Vou dar continuidade Montinho verde 3 aqui Montinho 2, a pedrinha branca Vamos para o montinho 1 Para quem escolheu a pedrinha azul Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá gente? A pessoa do montinho 1 Se ela pensou em você no dia de hoje Qual foi o sentimento dessa pessoa por você? Qual é o sentimento dela? Em relação a você E qual atitude? O que essa pessoa vai fazer, tá? Pensamentos, sentimentos e atitudes Gente, aqui no montinho 1, tá? Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa, ela sente muitas emoções por você Ela tem controle, ela tem equilíbrio Ela compreende que o sentimento dela por você É sentimento de amor É um sentimento saudável, tá? Aqui eu vejo essa pessoa com muito sentimento por você, tá gente? Essa pessoa realmente descobriu que gosta de você Tá muito positivo aqui o pensamento dela em relação a você Essa pessoa, ela vem por muito tempo carregando o mundo nas costas, tá? E você dá um novo sentido no caminho dessa pessoa Você traz mudança pra essa pessoa Aonde essa pessoa se sente bem ao seu lado E entende que você vai fazer ela crescer, tá? Na linha de pensamento, essa pessoa tem muito Mas tem muita racionalidade, tá? Ela vai agir com muita frieza em relação a você Por quê? Porque ela não gosta, tá? De demonstrar tanto sentimento Essa pessoa tá caindo em si A verdade tá vindo à luz Essa pessoa tá tendo muita clareza do sentimento dela por você E isso deixa ela um pouco sem equilíbrio E ela fica doida quando ela fica sem equilíbrio Por quê? Ela sempre gosta de dominar todas as situações Ela sempre gosta de ter o controle dos sentimentos dela, tá? E do pensamento dela, principalmente Na linha de pensamento Essa pessoa, ela pensa em ter o início com você, tá? É um princípio de um relacionamento É uma oportunidade que ela quer ter ao seu lado Você é o desejo realizado dessa pessoa Essa pessoa, ela entende, tá gente? Que você é a realização de um desejo dela maior, tá? E aqui é muita estabilidade que eu vejo aqui nessa relação aqui O sentimento dela, ela entende que você é a conquista máxima pra vida dela Você é um sonho realizado, tá? Ela entende que você é pra casar, pra ter família Ela até tem outras opções, tá? De pessoas que gostam dela, que ela tem um carinho Mas só você importa Ninguém importa Só você mexe com ela E você, pra essa pessoa, qual vai ser a linha de ação dela? Essa pessoa entende que você é o plenitude pra vida dela Que você é o símbolo do amor Aqui pode ser o reencontro de outras vidas Aqui ela entende que ela quer ter uma família com você Ela quer ter... É... Essa pessoa, ela não quer mais chorar pelo leite derramado, tá? O sentimento dela aqui é um sentimento que ela vai deixar fluir Ela não vai, ela não vai, entendeu gente? Deixar essa oportunidade passar, tá? Pelo contrário, ela tem muito arrependimento de não ter aproveitado isso antes, tá? É o que eu vejo aqui, de verdade Essa pessoa tem muito desejo Eu vejo ela querendo se comunicar com você A paixão aqui tá muito forte, tá? E provavelmente ela vai dar um jeito de te dizer isso, tá? Ela não se controla mais Essa aqui, essa pessoa não se segura mais, tá gente? Tá muito forte aqui a linha de sentimento e pensamento dela Se não bateu com você, faça uma consulta particular, tá gente? É muita gente Claro que não vai bater pra todo mundo, tá? Mas, pra maioria das pessoas aí, é só olhar o comentário Todo mundo gosta, tá? Mas se não combinar, faça uma consulta particular WhatsApp 21 98 773 8386 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço também, tá gente? Essa é a linha Aqui no montinho número 2, gente Pedrinha branca Qual o sentimento dessa pessoa? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Essa pessoa, ela, ela... Gente, a linha de pensamento dela aqui É um amor verdadeiro Essa pessoa é o início de uma amizade Que vai virar, vai ter muito amor nessa amizade Eu vejo muita celebração Porque até porque, pra ter amor, tem que ter amizade, tá? E aqui é um recomeço É o início de uma relação maravilhosa Maravilhosa, tá gente? E vejo até a possibilidade de gravidez De uma chegada de uma criança, tá? Nesse relacionamento Claro que não é pra todo mundo Mas pra algumas pessoas vai encaixar, ok? Se não é seu caso, desconsidera Mas pra algumas pessoas Significa a chegada de uma criança nessa relação aí, ok? Essa pessoa na linha de pensamento, tá? Essa pessoa entende que Ela está com muita determinação Pra satisfazer o desejo dela Pra viver essa paixão Esse amor com você Essa pessoa tem paixão Tem amor É uma pessoa com muita coragem, tá? Uma pessoa justa E ela vai tomar iniciativa, tá? O pensamento dela é de tomar iniciativa Isso é muito positivo Por quê? Essa pessoa estava à espera do amor Do seu amor há muito tempo, tá? Ela quer viver essa felicidade, tá? Ela vai te dar notícia Essa pessoa já está apegada a você O pensamento dela é em você 24 horas por dia Na linha de sentimento Essa pessoa vai agir com cautela Com sabedoria, tá? Porque provavelmente essa pessoa Ela já teve muita decepção Então ela vai agir com tranquilidade Por quê? Ela não quer sofrer Ela não quer se arriscar A estragar tudo, tá? Possivelmente ela está encerrando Algum ciclo com alguém também Para começar uma coisa com você, tá? Aqui está muito positivo Porque essa pessoa Ela vai se comunicar com você Na linha de sentimento Ela vai entrar firme Para disputar você Seja com quem for, tá? Ela está com muita coragem Está com muita determinação Ela descobriu que está amando você Que tem paixão por você E vai lutar por você Na linha da ação O que essa pessoa vai fazer, gente? Na linha da ação Essa pessoa É uma pessoa que Como eu falei antes, tá, gente? É uma pessoa que Ela vai agir no racional Ela não vai demonstrar amor demais Porque ela tem medo de se machucar, tá? Mas essa pessoa Ela vai agir Pode esperar que ela vai agir Aqui eu vejo ela buscando equilíbrio Ela equilibrando as coisas, tá? Ela criando possibilidade, tá? Para ir até você Ela vai criar um jeitinho De te encontrar, tá? Ela está estudando Uma forma de ter um relacionamento com você Ela não perdeu a esperança E ela vai se dedicar muito ao trabalho Para poder ter um relacionamento com você Ela vai trabalhar Nesse sentido De ter um relacionamento com você Essa pessoa está te amando Aqui é muito forte, tá, gente? Aqui a vibração é muito forte Opção número 3 Pedrinha verde, tá, gente? Pensamento dessa pessoa Por você da pedrinha verde hoje Vamos ver aqui o pensamento dela Qual o pensamento dessa pessoa? Qual o sentimento dessa pessoa Da pedrinha verde? Montinho 3 Mentaliza esse ser amado, gente Vamos lá? Mentalizou? Mentaliza aí, vamos ver Como essa pessoa do montinho 3 Pensou em você no dia de hoje, gente? Essa pessoa do montinho 3 No dia de hoje Ela pensou em você Da seguinte forma Essa pessoa Ela está passando por um conflito Ela está passando por algum tipo de dificuldade Por algum tipo de barreira, tá, gente? Essa pessoa não está bem com ela mesma Essa pessoa Ela Ela O que eu entendo aqui? Essa pessoa está trabalhando Para entrar no caminho certo, tá? Essa pessoa Ela não vê a hora de colher o que ela plantou, gente Essa pessoa é uma pessoa que No dia de hoje Na linha de pensamento dela Essa pessoa Ela está decidida Ela está decidida A mudar a vida dela Ela Ela diz O que ela está dizendo para você? Ela está dizendo assim Chega de mentira O que acontece? Chega de mendigar amor Chega de mentira Essa pessoa está disposta A mudar a vida dela Ela não quer mais Um relacionamento desigual Onde Alguém doa mais Do que o outro Entendeu? Essa pessoa Quer mudar isso Se ela não te dava valor Ela está na linha De pensamento dela É a questão de Dar valor para você Entendeu? Essa pessoa Acha você Uma pessoa Com poder de sedução incrível Ela está com desejo E vontade Tem química sexual Por isso que agora Ela vai igualar Essa situação Não vai ser mais Um relacionamento desigual Tá, gente? Essa pessoa Vai nivelar as coisas Isso é na linha de pensamento Na linha do sentimento O que essa pessoa Vai fazer na linha do sentimento? Essa pessoa Ela quer uma estabilidade Ela quer uma chance De um novo amor Tá? Pode ser chance de um noivado Chance de um casamento Chance de um compromisso Para quem está casado É claro Que só vai Ter uma união maior ainda Tá? Essa pessoa Ela quer uma coisa fixa Na linha de sentimento dela Tá? Ela quer um compromisso É uma reconciliação Ou até um início Tá? Aqui eu vejo Estabilidade familiar Tá? Muito forte Para uma estabilidade Eu vejo um crescimento Aqui Na área do sentimento Muito forte Como eu falei aqui Essa pessoa Não quer mais Uma coisa desigual Tá? Eu vejo ela Agindo Para igualar as coisas Ela vai ter uma ação Ela vai se comunicar Com você Tá? Aqui é a movimentação Muito favorável Qual vai ser a linha De ação dela? O que ela vai fazer? Aqui é um recomeço Gente É um recomeço Tá? Eu vejo ela Colhendo realmente O que ela plantou Com você Ela quer acolher Tá? Eu vejo Essa pessoa Muito certa Que você é o caminho Dela Essa pessoa Está decidida Muita carta de ouro Essa pessoa Já está apegada A você Essa pessoa Ela vai te surpreender Essa pessoa Vai mandar notícia Se você está longe Ela vai chegar Até você Pode esperar mensagem Pode esperar notícia Ela vai ofertar amor Para você Essa pessoa Agora Ela quer um começo Com você Ela pode até agir Sem pensar muito Mas ela vai Querer alguma coisa Com você A confusão maior Passou Parabéns para você Que escolheu a opção Número 3 Muito bom Muito positivo Esse é o canal Língua do Oriente Consultas particulares Do WhatsApp 2198 773 8386 Gratidão a todo mundo